gente aqui é o centro de Rotterdam entendeu aqui é o centro da cidade como centro da cidade tem esses prédios aqui ali fica o que ali fica já falei no outro vídeo Paulo Scherck ali ficou o prédio de Paulo Scherck só que pode ficar do lado da frente aqui tem uma praça aqui ali tem um casino Jack's Casino ali tem um cinema para ele também ali acho que o cinema ali não sei esse é o centro de Rotterdam da minha cidade aqui tem uns cafés aqui ficam os cafés gente ali ficam os cafés são cafés famosos assim bem famosos aqui os cafés famosos ficam aqui gente ali ficam os cafés famosos de Rotterdam ali dá para sentar é bem legal olha esse papel ali ali ficam os cafés aqui no centro ali tem uns o outro café ali não não sei gente só está conseguindo um pouco pela cidade tô no centro da cidade filmando aqui com um iPhone 12 Pro Max 12 Pro Max tô aqui de bike gente olha ali a cidade incrível você não pode usar esse celular quando você tá de bike porque você leva muita não faça isso aqui no lado gente por favor não faça isso aí aí não vou filmar mais por causa disso tá vendo ali esse prédio é visto qualquer lugar aquele prédio ali vou dar um zoom tá vendo ali muito alto aqui é o centro de Rotterdam gente então como mostrei no vídeo ali é o Polo Scherck ali à frente ele ficou Polo Scherck que aquela igreja instituição que ajudam as pessoas aqui com consulta etc etc dizem que ajuda também com a passagem para voltar para o seu país de volta mas isso eu não sei gente olha fica um restaurante café ali aqui as pessoas já andando de bike igual a eu aqui também tô de bike aqui é o centro da cidade gente aqui ficam os cafés entendeu aqui é um lugar bem legal é mais grandíssimo o meio da Marte fica ali vou no meio da Marte gente e tomando café aqui pessoal uva ovo café né açúcar de coco de coco manteiga amendoim pindacar 100% aqui queijo de cabra pão aqui manteiga agora café gente café aqui bom pessoal bem vindo a mais um vídeo aqui quem fala que eu tô nem hoje eu vou falar vocês um assunto muito importante eu vejo muitas pessoas na Holanda não conseguem trabalho e falar tô sem trabalho tô desempregado gente esse momento aqui é o momento que tem muito trabalho na Holanda a gente tá no mês de junho né a gente tá no mês de maio tem muito trabalho nesse momento tem quatro coisas que você precisa e para conseguir trabalho você não tá conseguindo trabalhar na Holanda por quatro motivos um você não tem documento europeu dois talvez você não sabe o idioma nem inglês nem holandês três você não tem VCA o quarto motivo é que você não tem conhecimento você precisa dessas quatro coisas para conseguir trabalhar na Holanda documento europeu o primeiro passo segundo e idioma inglês holandês tem que falar holandês ou inglês básico terceiro ponto VCA que pede muito na Holanda para trabalhar e o quarto ponto é conhecimento você tem que conhecer a gente tem que ter conhecimento das agências se você não conhece as agências muita gente tem esse problema não sabe onde onde trabalhar muita gente não sabe onde procurar trabalho muita gente não sabe e quais são as agências contratam para trabalhar e tem muitas agências na Holanda só que muita gente que chega de novo não conhece eu conheço muitas agências muitas e todas todas as agências me conhecem mas todas não mas muitas muitas agências na Holanda já me conhecem já sou conhecido consigo trabalho rápido vou numa agência um dia outro dia tem trabalho manda mensagem mensagem tem trabalho então conhecimento é muito importante quando você vai na Holanda no início fica difícil porque as pessoas já não conhecem você pessoas já fica com o pé atrás porque não te conhece ainda então você trabalha no início não é fácil por causa disso conhecimento depois quando você começa a trabalhar numa agência duas três quatro cinco fica fácil porque eles vão te conhecer eles vão ver que você é uma pessoa que trabalha trabalhador batalhador você não faz o trabalho que você é responsável que você é uma pessoa que trabalha de palavra então eles vão te contratar para trabalhar eu sou assim quando não trabalho eu falo não vou trabalhar mais mas quando dou a palavra eu não falo trabalho eu não falo trabalho quando dou a palavra quando falo que eu vou segundo eu vou vou trabalhar uma semana eu vou depois eu posso dizer não vou trabalhar mais aí eu não vou porque tem que ter a palavra responsabilidade uma coisa muito importante no Holanda gente sabe o que é é você ser pontual o trabalho começa às sete você tem que estar lá às seis você não pode estar um minuto atrasado e o Holandês gosta muito da pontualidade o Holandês gosta muito da pontualidade olha aqui meu bairro gente olha aqui meu bairro eu morro aqui gente essa é a ilha onde eu morro já mostrei outros vídeos ela ficou de Lloyd aquele bairro ali famoso aqui é a ilha onde eu morro aqui é onde eu morro gente olha aqui as casas aqui muito bonito muito legal aqui eu morro aqui nessa ilha